Música Ai, adoro que tem tacinho de champanhe, burra! Eu cheguei primeiro, né? Eu acho que a Narcisa teve alguns outros compromissos, a nossa amiga Brumete não tava conseguindo o voo, porque avião de carreira é assim, né? A gente tem esses problemas. E eu cheguei primeiro e é um fã, aproveitei mais. Vai até brindar comigo. Sim, por favor. Obrigada, amor. Vamos brindar o nosso passeio na Ricoleta. Pra começar em estilo Valmar Chiori, né? Tinha uma limousine fantástica nos aguardando. Eu nunca tinha andado de limousine, foi uma experiência bem legal. Tomando champanhe, então, melhorou muito. Vamos passear um pouquinho pela Ricoleta, dar uma volta. Fazer umas comprinhas, né? Me apresenta tudo poderosa. Eu sou a primeira vez em Buenos Aires. Primeira vez em Buenos Aires. É lindo, Buenos Aires. Adoro o Buenos Aires, uma cidade linda. Ai, parece que eu tô na Europa. As pessoas são bem vestidas, os homens elegantes, as mulheres. A comida é boa, o vinho é bom, a champanhe é boa. Olha que linda. Olha as rodovias aqui, como são largas, bonitas. E os homens argentinos são lindos. Vamos descobrir o que o argentino tem. Eu não, você. Ele ficou maravilhado, né? Parecia criança quando ganha um brinquedo. E andar de limousine, então, ele nunca tinha andado. Foi muito engraçado. E eu já acho até um pouco cafona, já cansei de andar. Imagina a Débora, acostumada a correr de caminhão, andante de limousine. Ajeitada. Esse é muito engraçado. No lugar de champanhe, ela ia pedir cerveja. Mas a Narcisa não tá bebendo, não sei. Tá tomando não sei o quê. Só remédios. Só remédios. Só a gente tem ela. A Brunette adora champanhe. Duda, que lindo. Vou te levar no cemitério, Duda. Até evita que eu sou fã. Não chores por mim, Argentina. Adoro você. Adoro esse filme. Evita. Eu quero ser uma evita do Brasil. Vou me candidatar. Será? Senadora. Evita Perón é uma personalidade muito forte na Argentina, que marcou uma história na Argentina. E a Evita Perón ajudou os pobres. E o povo da Argentina ama a Evita Perón. Don't cry for me, Argentina. Quero ser a Evita Argentina para os brasileiros. Mulher TPM não vai trabalhar. Primeira meta que eu vou fazer. A Val como uma Evita brasileira? Não. Acho que não. Como diria no interior, não orna. Não orna. Com a Val, não tem corrupção. Rico eu já sou. Não tome pau. Vote na Val. A Val fala que ela é Evita brasileira, né? Evita brasileira, europeia. A Val é tudo de bom, né? A Val acredita, encara o personagem, encara a cena e faz. Um cabaco corrupto do Brasil. Cadeia neles. Muito glamour. Muito champanhe. Glamour. Muito glamour. Eu acho que se a Evita me conhecesse, nós seríamos almas gêmeas. De cara. Loira, magra. Tudo a ver. Fortes, mulheres de origem humilde. Eu acho que de cara, ou eu ser a vice dela, ou ela ser minha vice. Um dos dois. Adoro. Tem uns que falam, ah, vou lá pra ver museu, tudo bom, é bom também, é bacana. Mas sem fazer compras não tem graça, não tem graça. Ai, Flavinha, ai que bom que você tá aqui de novo, né? Ai, é bom, né? Tinha aí do Babel nos Aires com o Amado e estávamos curtindo um pouquinho. E aí, quem me liga, Val Marquiolli, como sempre. Ai, amiga, você está por aqui, vem me ajudar. Me conta, amiga, as amigas chegam mais tarde. A Débora, a Narcisa, a Loquitia, vai estar chegando. Uma perversão. Vai ser uma perversão. Com a Narcisa, a Débora Rodrigues, o Brunete. Que festa. Bom, ai, abre logo essa porta. Queremos comprar. Ah, esse aqui, acho que vale a pena. Esse tem meio cara de Valentino. Segura, Duda. Esse parece Valentino. Eu acho chique. Quer ver? O vermelho é o ó. Ai, tá ativa isso. Acho que, pelo que eu conheço a Val, ela gosta um pouco mais glamourosa as peças. Então, oito. Mas eu acho uma nota bastante satisfatória, oito. Porque dez só, Chanel. Baratinho isso aqui. Setecento, só isso? Será que é só isso? Vai levar quatro. Vai levar um cinco. Duda, vai lá averiguar. Eu creio que sim. É daqui, é meidinha argentina, não é importado. O preço é diferente, dois e cem dólares. Já é um pouco expensivo pra isso, não? Não, não é. Não, três mil e pouco de dólar. Quatro mil e três mil e pouco de dólar. Muito barato, Duda. Com um bichinho de galã. Mas foi um valor, eu acho, que vale mesmo. Não era nenhuma marca, não era uma grife internacional. Nossa, o que achou? Cheio que tá lindo. Tem uma fenda. Essa fenda tá bonita. Essa platina, o peito, gostei. Eu adoro viajar com a Flávia. Ela é ótima companhia. Tá sempre de bom humor. Parece duas loucas desesperadas nos shoppings, assim. É muito engraçado. Ai, champanhe, Dudinha! Vou dançar o tango na rentinha. Tá, a dama de vermelho, amiga. Tá, a dama de vermelho. Eu sou da Evitação. Vou levar esse. Dudinha, pega meu cartão e já paga. Numa viagem em Traval, nunca, nunca pode voltar. Muito shopping e muita champanhe. Gente, tô me sentindo em Londres. Olha a cabinezinha telefônica de Londres. Esse é mais chique, olha só. Eu acho uma rua estilosa, como me fala, me remete à Europa, me remete à Madrid. E você se sente seguro? Buenos Aires, eu... the best. Mas é que a gente tá andando sem segurança. Vai sendo produta. Sem carro blindado. O máximo eu posso tiscar no telefone e pedir ajuda. Não, mas eu acho que estamos bem. Mas aqui é seguro. Não, é bem seguro. Bem seguro. Bem movimentado, falando em polícia, polícia afastando, emergências. É verdade. Estamos seguros. Buenos Aires foi muito tranquilo. Vamos falar, fiz compras, não tive nenhum problema. Foi muito tranquilo. Muito diferente daqui de São Paulo, né? Onde eu não consigo andar sem guarda-córdia. Olha aqui, vamos em um show de tango. Arrentinho! Ela pega, puxa o chapéu do cara e coloca na cabeça. E eu falo pra ela, Pau, pelo amor de Deus, cabeça suja. E ela, ai, amiga, e tal. Ela entra no clima e depois que passa ela fica, ai, ela faz assim com a mãozinha. Mas aí já tinha ido. A Flávia não queria que eu colocasse, falou que o chapéu tava sujo. Mas eu achei tão bonitinho, tadinho, ali cantando. Ah, imagina, hello. Ai, amiga, que bom te encontrar. É, tô mesmo, você tem torcedido. Me liga pra qualquer coisa. Amiga é assim, tá sempre juntas. Qualquer lugar do mundo. Assim que é bom. Nós nos despedimos, porque a Flávia tinha que ir. Eu tinha que encontrar a Brunette e a Narcisa no shopping. Fazer compras é conosco mesmo. Uma viagem. Eu adorei a viagem. Ah, eu não. Eu tô muito feliz de encontrar vocês. Eu também, tô muito feliz. Vão os três aqui. E a Débora tá correndo, né? Ela não pôde vir que ela tá nos treinos da corrida. Eu tava muito, muito afim de sair com as meninas lá em Buenos Aires, né? Mas, infelizmente, eu não tinha condição física e mental pra poder sair. Ah, essa loja das bolsas, gente. Adoro. Essa aqui é a minha cara, parece a Hermes. Vamos dar uma olhadinha? Eu já vou pegar uma verde do Palmeiras aqui. Olha essa. Olha aqui, Brunette. Meu time de coração. Muito linda. Eu gostei dessa aqui. Ai, mãe. Essa é bonita, né? Ou essa aqui. Essa aqui é a Narcisa. Olha, bem bonita também. Olha que linda. Ai, tô em linda, Narcisa. Ai, não sei. Acho que eu vou levar todas. Eu adorei. Adorei. São sempre bolsas muito bonitas, bolsas elegantes. E teve umas duas, três que eu escolhi. Achei lindas, lindas. Essa aqui, quantas tem? Quantas foram fabricadas? Tem quatro cintas, não. Eu não sou de cinco. Separa essa pra mim. Vamos andar mais um pouquinho e volvemos em seguida. Vamos lá, gente. O melhor chocolate da Suíça. Vamos provar. Adoro esse chocolate. Ai, eu adorei. Posso provar isso? Quando eu cheguei no shopping, tinha aquele caldeirão de chocolate fervendo. Fui direto. Não precisou nem me chamar, que eu fiquei louca. Como faz? Ai, eu não gosto de chocolate branco. Ah, eu mesmo. Olha, fica igual. Tô uma delícia. Tá muito gostoso. Gente, o chocolate é meio frio de zico, né? Totalmente. Para os homens ou para as mulheres? Para os dois. Adoro. Por que para compartilhar? Antidepressivo também. É. É? Nossa. Chocolate? Tira depressão. Eu não acho que seja chocolate ou seja champanhe. Pra mim, nada de antidepressão. Não gosto nem dessa palavra, depressão. Ai, hello. Tô foda de depressão. Falou em depressão, vão pro shopping, é o cartão, faço compra, já fico zerada. Hum, bom, né? Me dá outro. Você vai engordar, amiga. Tá bom, chega que engorda. Isso não tem como. Pensa, chega. Não tem nem entrar aqui dentro. Eu queria me jogar no caldeirão de chocolate. Chocolate pra mim é antidepressivo. Ai, é uma delícia. Pega espaço. Não, não, não. Vocês são muito lindas e magras. Para, 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 para. Para, para. Ninguém vai comer mais nada. Chega. Eu só quero chocolate. Eu só quero chocolate. É chocolate pra cá. É chocolate pra lá. Que nem diz o Tim Maia. Eu amo chocolate. Né, Tim Maia? É chocolate. É chocolate. E aí Willi.